Eu cantando mais nesse barriginho pra cantar, mas eu Faz aluguel de salão, mas nem ele paga e nem eu Pegando a beira, pra dizer que eu morro e me fome Eu pego aquela aluguelha na roça pra que me ouve Na pesaveira eu estava na pedra acertada Quem chegou foi meu cachorro, carinho ele fora cansado Ai meu cachorro, eu não quis saber me dar A notícia que eu lido, que a onça quer me peca Me torne essa, ela é pra dizer sim A novinha da anjada, que a onça feita A onça feita A novinha da anjada, que eu lido, que a onça quer me peca Eu tomei um avião, desde São Paulo pra Bahia Eu tomei um avião, que eu lido, que eu tenho